Que linda Bocuda Ai, Mona Que isso, Mona Ai Vai cair, Yasmin Ô, sua, como é que é minha mão? Bafuda Eu acho que ela brigou com algum gato Porque olha aqui, ela tá ferida Tá sem peso ali, tá com uma ferida Foi, eu achei O Lico escapou Daí ela mordeu ele Eu acho que sim, ele deu uma mordida nela Na bochecha Mas ela não sentiu É, mas na hora dela sentiu Na hora dela sentiu É Então ela se vingou Ô, ele se vingou É, um dos dois se vingou A patinha Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Tudo ficou calva É brincadeira Olha, Luna Eu vou fazer a Luna ficar calva Tira essa cabeçona Daí Essa cabeçona de Calva De ovo podre Só calva A cara dela Olha aqui Nossa Eu tenho uma pergunta pra você O que? Que nem a NASA sabe responder Onde é que acaba a testa de um careca? Vou deixar isso Daí pros comentários Deixa eu pensar A testa de um careca Acabou Meu Deus Eu nem ia se entender Eu ia falar que Acabou na nuca Mas a nuca é aqui A gente só é careca Só que com o cabelo grudado A gente é careca com o cabelo Aham Meu Deus Eu saí um dela Meu Deus Ela já tá grandinha, né? Sem vergonha A mãe disse que Ontem ela caiu da escada Do primeiro degrau Ela caiu lá pra aquele finza Que a mãe abriu a porta Ela levou um susto Não, mas tipo Ela que pulou pra tentar escapar Da tua mãe, então Nossa, que bicho feio E ela nem tem relação Com esse bichão Socorro Ela mesma tava chutando a cara dela Verdade Ela tá com raiva Ela tem pé de coelho Essa é muito estranha Ela é estranha Eu vou acabar Porque meu gato é peludão Daí eu Ai, cara Ela já é estranha Por causa que ela não é peludona Meu Deus Quem é isso? A câmera A câmera ali Caiu Tem que encaixar Pode escolar Daqui a 3 mil anos de escola Tô feia Ai Toma isso 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 Eu tô balançando Ela tá mexendo Essa parte aqui Ele chega e faz assim Meu Deus Toma Ela tava chutando a pau pra cara Toma Olha Olha só Olha só Ela vai Ela Eu vou acabar o vídeo Tô com preguiça Sim Vamos deixar pros comentários A pergunta Onde é que termina A festa De um careca Toma 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 Toma